Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Heasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês uma situação muito complicada O que que acontece? O cantor Roberto da banda Bond do Gato Preto A partir de agora não vai mais poder usar o nome Bond do Gato Preto Situação complica e repercute nas redes sociais Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, muito complicado e delicada essa situação que eu vou passar pra vocês Fique nesse vídeo que eu vou contar detalhes por detalhes pra você entender toda essa história Algumas semanas atrás, quem acompanha o canal Emerson Heasley Sabe que eu trouxe um vídeo aqui falando sobre Bond do Gato Preto O que que acontece? Ele acabou que entrou ali em uma confusão com seu então empresário Jordão Guimarães Confusão é essa que Bond do Gato Preto acabou que levou o murro em sua boca Inclusive ele expôs essa imagem aí no seu Instagram para o seu público Eu trouxe aqui pra galera que acompanha o canal, todo mundo deu suas opiniões Essa confusão encandeou que Jordão Guimarães acabou que saiu do projeto Bond do Gato Preto E aí, até aí tudo bem, passou uma ou duas semanas e o caso meio que estava abafado aí pra mídia Porém, no dia de... recentemente, essa semana ainda, se não me engano, na última quarta-feira Bond do Gato Preto usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para fazer um desabafo com seu público Onde segundo mesmo, Jordão Guimarães, que era seu ex-empresário e passou a ser ex-empresário Estava entrando em contato ali com alguns contratantes Pedindo um certo valor, uma quantia ali pra ele, entendeu? E aí, Bond do Gato Preto acabou falando algumas coisas que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Veja o que foi que ele falou Galera, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá pra esclarecer um fato bem chato que tá acontecendo aí com a gente aí Certo? Sobre Jordão Guimarães Primeiramente aí, quem quiser contratar os shows da banda Bond do Gato Preto Terá que contratar através do arroba que tá na minha biografia Ou do número, ligando Bruno Pancada Jordão Guimarães não tem mais nenhum vínculo com a banda Bond do Gato Preto, certo? Então, contratantes que contratarem show através de Jordão Guimarães E mandarem algum valor pra ele, dinheiro, a gente não se responsabiliza por valor nenhum, certo? Então é isso E outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui Jordão Guimarães, ele se desligou da banda Bond do Gato Preto Após a nossa discussão Ele não tirou foto do perfil do WhatsApp dele, certo? Nem tirou o nome do Gato Preto do perfil do WhatsApp dele E ele ainda continuou pegando dinheiro dos contratantes que ele não tem nada a ver Fecha que Bruno Pancada fechou Jordão tá indo lá, tá pedindo dinheiro dos contratantes Os contratantes tá mandando, ele tá comendo dinheiro Os contratantes vêm cobrar da gente, só que é Jordão que tá comendo Então, por favor, não passem nada pra Jordão, tá bom? Temos um show marcado aí numa cidade aqui Eu não sei se é Pernambuco, eu não sei qual é a cidade que a gente tem Que a gente vai tocar até com o Taciso do Acordeon E hoje mesmo o Jordão entrou em contato com a produção da festa Aí pediu dinheiro, alegando que era pra hospedagem e alimentação da nossa banda Só que o Jordão não tem nada a ver com a banda Bond do Gato Preto mais Hoje ele alegou que deveria pegar dois e pouco lá Dois mil e pouco lá pra hospedagem e alimentação da banda Só que ele não tem nenhuma responsabilidade pela banda Quem é responsável por isso aí é Bruno Pancada Então, por favor, não se engane Ele não manda dinheiro nenhum pra Jordão Pois é, rapaz, e aí o Gato Preto acabou fazendo esse desabafo primeiramente Falando aí que Jordão tava entrando aí em contato com esses contratantes Pedindo uma quantia em dinheiro E como vocês viram, ele falou que a partir de agora Os shows da banda devem ser fechados com o Bruno Pancada Pelo número que tá na biografia E quando deu no dia de ontem, mais precisamente na última quinta-feira Ele acabou também fazendo outro desabafo Onde segundo mesmo, ele a partir de agora não vai mais poder usar o nome Bond do Gato Preto Isso porque Jordão Guimarães acabou registrando o nome Bond do Gato Preto pra ele Ou seja, Bond do Gato Preto agora meio que ficou desamparado E a partir de agora, segundo mesmo, ele vai usar Bond do Gato Preto original Vocês acham que o sobrenome, que o nome aí é Bond Vai fazer diferença na vida de Gato Preto? Não vai? Enfim, veja o que ele falou Rapaziada massa, pra quem tá querendo porra nenhuma do que eu tô postando aí sobre Gato Preto Pra quem não sabe, meu ex-empresário aí, né? Que você já sabe quem é Foi lá por trás de mim E sem minha concepção, foi lá e registrou o nome Bond do Gato Preto no nome dele Quer dizer que ele ficou com o nome do Bond do Gato Preto pra ele, tá ligado? Ele foi lá por trás de mim, fez isso aí Sem eu nem saber, registrou o nome dele Por isso que até hoje eu tô sendo estorquito por dinheiro aí Sem nem eu ter feito porra nenhuma aí Mas é o seguinte Eu criei meu próprio rito Eu sou meu próprio autor musical Essa vozinha aqui, ó Chama É o Gato Preto Foi eu que criei, né, papai? Então vai dar errado por quê? Se eu sou o próprio Gato Preto, papai Vamos embora, viu? É isso aí, viu? A partir de hoje é o Gato Preto original, viu? Tem que respeitar, meu filho Vamos embora, papai Uh! Eu só digo um negócio a você, viu? A guerra continua Eu não vou deixar a guerra pra lá, não Eu luto, luto, luto até o fim Daquele jeitão, viu, pai? E outra coisa Tudo que eu construí é hoje até aqui Eu ralei muito Ralei bastante pra conseguir o que eu tenho hoje Trabalhei em tudo que é tipo de coisa nessa vida E se for possível eu trabalho mais ainda Mas tudo que eu tenho hoje é graças a Deus Tudo que... Tudo que for de lado aqui Ninguém tem um não Não é nem meu É tudo de lado aqui Tudo de lado aqui É tudo de lado Pois, rapaziada Como vocês viram aí Gato Preto se pronunciando Onde, segundo ele A partir de agora Ele não vai mais poder usar o nome Bond do Gato Preto Cara, muito triste isso Muito lamentável Mas é aquela pergunta que eu te fiz Você acha que o nome aí Bond vai fazer diferença na vida de Gato Preto? Não vai? Até porque também, né, rapaziada Acho que a identidade do Bond do Gato Preto Está criada e é Roberto, né? Mas com certeza aí Vamos ver aí Uma grande, digamos Passagem polêmica Nesses próximos dias ou meses Isso porque com certeza Jordão Guimarães Já que ele tem o nome Bond do Gato Preto Ele vai tentar colocar aí Outro cantor Muito triste com a banda Como o Bond do Gato Preto Uma banda que virou referência Na Rochadeira Uma banda que Quem me acompanha aqui no canal Sabe que eu mesmo sou fã Da banda Bond do Gato Preto Pela parte de Roberto De Roberto ali É muito triste Pelo fato de uma banda Que era referência Para muita gente Que está começando agora No meio da Rochadeira Daquele estilo Resenha de Bond do Gato Preto Terminar dessa forma Através de muitas discussões Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje aí Muito obrigado Se você assiste até aqui Espero ser no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau